É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou a marca de uma grande dor Você foi do caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda em plate A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo por viver Tudo, tudo que tenho não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me deste mal Mais nada, nada me faz te esquecer Você foi do caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade O meu peito ainda em plate A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez É, 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 é É, é, é O amor que perdi O amor que perdi É, 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 é É, 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 é O amor que perdi O amor que perdi É, 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 é É, é, é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é Naquele dia tudo se modificou Quanta tristeza tomou conta do lugar O velho carro que era dela silenciou E a boiada nunca mais quis caminhar De sentimento por perder a companheira Foram morrendo um a um pelos burras Quem somos nós pra entender tamanha dor Como cabe tanto amor nos corações dos animais Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além chamando os bois Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além chamando os bois Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além chamando os bois Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além chamando os bois Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além chamando os bois Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além chamando os bois Foi num estúdio de fotografia Que conhece seu corpo sensual A voz da moça do além chamando os bois A voz da moça do além chamando os bois Até parece coisa de um vento E se não fosse eu te inventaria E hoje além de amigo sou seu fã O seu eterno admirador Você é o meu hoje e o amanhã O doce que adoça o meu sabor Você me faz virar pelo avesso Me envolve nesses seus dentes cabelos Te amo feito moleque travesso No amor você é Deus e não morrê-lo Hoje além de amigo sou seu fã O seu eterno admirador O seu eterno admirador Você é o meu hoje e o amanhã O doce que adoça o meu sabor Você me faz virar pelo avesso Me envolve nesses seus dentes cabelos Te amo feito moleque travesso No amor você é Deus e não morre-lo 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 Vamos todos cantar e sorrir, não chorar Porque a vida é feita de amor Vamos todos cantar e sorrir e não chorar Porque a vida é feita de amor 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 Ela estava no banheiro E eu estava no quarto A lhe esperar Ela estava tão divina Seu corpinho de menina Eu não podia suportar Sentindo a sua mão Balançou meu coração Deu vontade de gritar Ela é tão atraente Seu jeitinho diferente No seu modo de amar Isto é demais Para a cabeça de um homem Ser tão apaixonado Por uma mulher Sentir sua presença Confesso que chorei Na hora do amor Eu acordei Ela estava no banheiro E eu estava no quarto A lhe esperar Ela estava tão divina Seu corpinho de menina Eu não podia suportar Sentindo a sua mão Balançou meu coração Deu vontade de gritar Ela é tão atraente Seu jeitinho diferente No seu modo de amar Isto é demais Para a cabeça de um homem Ser tão apaixonado Por uma mulher Sentir sua presença Confesso que chorei Na hora do amor Eu acordei Eu acordei Do fundo do meu coração Eu te amo Eu te amo Eu te amo Se pensa que eu te esqueci Foi seu engano Por engano Eu te amo Recordar as cartas Que um dia eu te escrevi A foto que tiramos juntos Eu nunca esqueci Também me lembro Quando nos despedimos Sem pensar Em um dia chorar Sorrimos No fundo do meu coração Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Se pensa que eu te esqueci Foi seu engano Por engano Por engano Eu te amo Eu te amo O tempo passou e talvez Você me esqueceu Não esqueci quando disse Que seu coração era meu Não consegui segurar Não consegui segurar no peito Essa paixão Talvez seja tarde demais Mesmo assim Mesmo assim ouça essa canção Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O tempo passou e talvez Talvez você me esqueceu Talvez você me esqueceu Não esqueci quando disse Que seu coração era meu Não consegui segurar no peito Essa paixão Talvez seja Talvez seja tarde demais Talvez seja tarde demais Mesmo assim ouça essa canção No fundo do meu coração Eu te amo 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 Se pensa que eu te esqueci Foi seu engano Foi seu engano Por engano Eu te amo Eu te amo No fundo do meu coração Eu te amo 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 por aí, tentando uma nova paixão, será que é imaginação, será medo da solidão, será que é tudo ilusão, loucura do meu coração, loucura do meu coração. Tira de mim essa dor, volta pra mim, por favor, quero seu amor, volta pra mim, então vejo loucura de amor e desejo, quero seu amor, quero seu amor, quero seu amor, quero ser feliz. Eu volto pro seu coração, buscando o amor que perdi, cansei de ficar por aí, tentando uma nova paixão, será que é imaginação, será que é tudo ilusão, loucura do meu coração, loucura do meu coração. Tira de mim essa dor, volta pra mim, por favor, quero seu amor, Volta pra mim, então vejo loucura de amor e desejo, quero seu amor, Tira de mim essa dor, tira de mim essa dor, volta pra mim, por favor, quero seu amor, Tira de mim essa dor, volta pra mim, então vejo loucura de amor e desejo, Quero seu amor, quero seu amor, quero seu amor, quero seu amor, Quero ser feliz. Lembrан Gostou Toda vez que eu te convido pra sair Você sempre diz que já tem compromisso Pode esfarçar Diz alguma coisa por dizer E fica nisso Você pensa que eu não vejo Mas você não me engana Você sai com aquele cara Qualquer hora que ele chama Mas pra mim não sobra o tempo Nunca, nunca é assim Pra ele você tem tempo O que dele está afim Pra ele tem Não tem pra mim Pra ele sim E não pra mim Pra ele tem Não tem pra mim Pra ele sim E não pra mim Toda vez que eu te convido pra sair Você sempre diz Você sempre diz que já tem compromisso Ao disfarçam Ao disfarçam Diz alguma coisa por dizer E fica nisso Você pensa que eu não vejo Mas você não me engana Você sai com aquele cara Qualquer hora que ele chama Qualquer hora que ele chama Mas pra mim não sobra tempo Nunca, nunca, nunca é assim Pra ele tem Pra ele você tem tempo Pra ele você tem tempo O que dele está afim Pra ele tem Não tem pra mim Pra ele sim E não pra mim Pra ele tem Pra ele tem Pra ele sim E não pra mim Pra ele tem Não tem pra mim Pra ele sim E não pra mim Pra ele tem Não tem pra mim, pra ele sim E não pra mim, pra ele tem Venha como um arco-íris Me cobrir depois da tempestade No girar no carrossel de um parque Ou embarque na garupa de qualquer saudade Venha linda como a claridade De um sol brotando no canteiro Parecendo a própria flor da idade Na metade Do que foi o nosso amor primeiro Oh butterfly Oh my butterfly Diga que não vai Dessa vez o ar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamboyão Sobre os girassóis do meu jardim Venha como um arco-íris Me cobrir depois da tempestade No girar no carrossel de um parque Ou embarque na galupa de qualquer saudade Venha linda como a claridade Tinha um sol brotando no canteiro Parecendo a própria flor da idade Na metade Na metade Do que foi o nosso amor primeiro Oh butterfly Oh my butterfly Oh my butterfly Diga que não vai Dessa vez o ar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamboyão Sobre os girassóis do meu jardim Oh butterfly Oh my butterfly Oh my butterfly Diga que não vai Dessa vez o ar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamboyão Sobre os girassóis do meu jardim Dessa vez o ar de mim Dessa vez o ar de mim Dessa vez o ar de mim Dessa vez o samo brotando no canteiro O um mar de mim Dessa vez o ar de mim Ele vai ser um ericinho Você diz que gosta da vida que leva Vendendo o corpo bonito que tem Mas na verdade é muito infeliz Porque não consegue gostar de ninguém No seu travesseiro encosta a cabeça Pra satisfazer os desejos de alguém Depois você chora por ter contribuído Por ter ajudado um falso marido Destruiu seu lar e a esposa que te tem Enquanto é nova seu corpo resiste Passar tantas noites bebendo o amor Quando a velhice chegar você chora Sabendo que a vida você jogou fora E tudo que fez não teve valor Enquanto é nova seu corpo resiste Passar tantas noites bebendo o amor Quando a velhice chegar você chora Sabendo que a vida você jogou fora E tudo que fez não teve valor Ao receber o convite do seu casamento Desmoronou meu castelo Desmoronou meu castelo de sonhos ao vento Não pude crer que de você partiu esta maldade Será que esqueceu que te ama sou eu Meu amor é verdade Eu lhe perdonou porque sei que seu pai é o culpado Pois ele foi sempre contra o nosso noivado E deu sua mão E deu sua mão para outro no gesto apressado Para não permitir que você fosse ser mais feliz a meu lado Sem seu amor sou o homem mais pobre da terra Sem carinho a vida sincera Sem seus beijos não posso viver O seu amor Nesta vida é tudo o que quero Acredite meu bem sou sincero Sem você sou capaz de morrer Sem seu amor Sou o homem mais pobre Sou o homem mais pobre da terra Sem carinho a vida sincera Sem seus beijos não posso viver O seu amor Nesta vida é tudo o que quero Acredite meu bem sou sincero Sem você sou capaz de morrer Sem seu amor Sou o homem mais pobre da terra Sem carinho a vida sincera Sem seus beijos não posso viver